Salve clã GTA na área, no vídeo de hoje quero trazer para vocês um papo sobre o novo BF a gente sabe que o lançamento está bem próximo, muita gente está ansioso pelo jogo, outras pessoas não gostou e é isso que a gente quer falar aqui hoje no canal, trocar uma ideia sobre o novo BF, sobre o futuro da franquia é muito importante a gente bater esse papo, principalmente eu trazer essa discussão de uma forma saudável para vocês inscritos aqui do canal, para a gente levar uma reflexão melhor sobre se o jogo vai ser bom se o jogo foi um tiro errado da DICE, então hoje eu quero trazer para vocês essa reflexão acredito que vai ser muito bom, é uma troca de ideia bacana, eu gosto de fazer isso aqui no canal e também espero da parte de vocês opiniões, deixa no comentário o que acharam, se comprou, se não comprou se gostou, fica aí o convite para vocês, beleza? Pessoal, na minha humilde opinião, começando aqui já a discussão eu acho sim que é um jogo promissor por conta de vários fatores um deles é trazer novamente a guerra atual, por mais que se fale que é uma guerra futurística o título 2042, eu acho que ele meio que só tem itens futurísticos na questão cosmética mas na questão efetiva mesmo, das funcionalidades dos equipamentos são modernos eu acredito que o jogo não está tão futurístico, não está tão roubado no quesito tecnologia então a gente vai fazendo essas análises através propriamente da beta e de todos os vídeos que a DICE acaba liberando aí para a gente então na minha opinião, eu gosto de pensar que a empresa está sempre tentando inovar a gente pode fazer uma breve análise do quanto a EA está se empenhando a DICE, no caso, está se empenhando para fazer um jogo de qualidade principalmente por conta do que a gente fala de prioridades ela deixou um grande título aí de lado, que no caso foi o Need for Speed para ela poder focar nesse novo BF, então ela não ia dar esse tiro no escuro, esse tiro no pé de cancelar, cancelar na verdade não, adiar um título bem conhecido que a gente sabe que o Need for Speed é um título de peso para poder dar início a focar totalmente no BF eu praticamente sou muito esperançoso, porque a gente pode ver exemplos que foi o Call of Duty foi uma sucessão de erros aos Call of Duty antigos que eu falo assim, que foi lançado aqui há oito anos atrás que eles começaram a fazer muita guerra futurística e aí a comunidade começou a deixar de lado e depois ela veio acertando e hoje a gente sabe que o sucesso que é esse novo COD a EA só tem a ganhar no sentido de analisar a concorrência e não copiar mas sim pegar como referência coisas boas que eu acho que sim, a gente tem que, principalmente a DICE ela tem que olhar para o seu concorrente, pegar o que está funcionando e aplicar no jogo dela isso daí é a lei da vida, a gente evolui a partir de alguma coisa que a gente tem como referência e a DICE vem fazendo um trabalho bacana ela percebeu que os jogos antigos, os BFs de temática antiga são jogos que tem sim uma campanha bonita é um jogo que vai priorizar ali o background, digamos assim da segunda guerra mundial, da primeira mas falando em competitividade, falando naquele modo frenético de close combat só jogos modernos consegue trazer esse feeling, digamos assim de você fazer um X5 ali bacana, no mapa mais fechado com mais opções de configurações nas armas a gente sentiu muito isso nos BFs antigos, a escassez de configuração então a gente tem que avaliar com um olhar de esperança esse BF moderno, no quesito de trazer novas experiências então assim, eu particularmente, eu sou um grande fã então eu sou suspeito em falar que eu estou com esperança nesse novo BF quando foi revelado o título do BF1, do BF5 eu não tinha me agradado muito, até porque aqui no canal não tem tanto assunto sobre esses jogos eu criei o canal quando já estava ali mais ou menos do início para metade do tempo de duração do BF4 é lógico que a gente não pode mensurar a duração de um jogo porque a gente tem jogos antigos que está em alta até hoje, o pessoal está julgando mas falando no quesito de ainda ter uma atualização de ainda estar no pico de jogadores e o BF4 foi o jogo que eu iniciei no canal até porque quem é inscrito mais antigo sabe que o meu canal foi baseado totalmente no BF4 e aí chegou o que? Os lançamentos posteriores BF Hardline, BF1, BF5 e eu meio que fiquei um pouco sem alternativa de trazer conteúdo para o canal porque eu não vou trazer um conteúdo aqui de um jogo que eu não jogo com tanta frequência então não tem como eu falar que eu ia trazer muito conteúdo de BF1, de BF5 sendo que eu não gostei mas o fato de eu não gostar não quer dizer que foi ruim quer dizer que eu priorizei jogos modernos então agora é a volta de um grande título que sim, vai poder trazer grandes possibilidades de conteúdo aqui no canal porque é uma coisa que eu vou gostar, que eu vou me empenhar para trazer coisas novas para vocês tanto dicas, highlights, tutorial, review, notícias quero fazer uma cobertura completa desse novo BF e é uma temática que me agrada é uma guerra moderna já foi noticiado que vai ter a opção do modo portal que pelo que eu entendi essa opção de personalização de servidor vai dar para ter a galera que gosta de jogar um modo mais dos mapas com dimensões maiores e também a galera que gosta mais do modo Closed Combat que vem ali do metrô do BF3 e da locker do BF4 aquele 5x5, 10x10 e isso é uma coisa positiva porque o meu canal é lógico que ele tem vários perfis de como que eu posso dizer? de jogadores mas a maioria da galera que é inscrito no meu canal que acompanha as dicas é mais ou menos um perfil igual ao meu é um perfil que gosta de um Closed Combat que gosta de utilizar armas com cadência mais rápida que gosta de um modo mais arcade digamos assim, aquele modo muito realista então a gente mais ou menos está no mesmo barco e eu tenho certeza que esse novo BF vai trazer muita gente de volta infelizmente a comunidade deu uma decaída depois do Hardline e ainda teve lançamentos de grandes títulos como R6, Pub, o próprio COD então eu acredito que esse novo BF vai trazer a galera de volta eu ando acompanhando os comentários do pessoal pelo Facebook lógico que a gente não pode se basear totalmente nisso mas tem o Battlefield é da Depressão tem os meus próprios amigos no canal, na página do meu Face que são o pessoal que estão por dentro aí e eu vi que a opinião ficou bem dividida em referente ao novo BF depois que lançou aí umas primeiras imagens a galera meio que começou a dar hate no jogo e principalmente depois da beta só que a beta é uma coisa que a gente não pode basear o produto final se a gente pegar um exemplo o BF4 foi um título que no início teve um grande fracasso no sentido de agradar o público principalmente por vir ser o sucessor do BF3 que foi um jogo clássico que é um jogo que deu forma para o BF que eu falo assim, galera, não me leve a mal não estou falando que os outros títulos não teve importância mas eu estou falando que grandes pesos aí da franquia foi BF3, BF4, Bet Company 2 então a responsabilidade de você trazer um produto de boa qualidade um sucessor foi muito grande o BF4 no início não agradou e depois foi tendo os feedbacks no CTE dos próprios jogadores e a DICE foi refinando o BF4 e a gente vê o monstro que ele é hoje então eu acredito que ela aprendeu com isso e nesse novo BF não vai ser diferente então esse vídeo foi para dar um pouco de esperança para a galera que meio que está desacreditada e está com o pé atrás sobre o novo título da franquia é lógico que eu não julgo tanto pelo preço do jogo quanto também pela sequência de erros que teve no passado em relação aos BFs recentes mas também para trazer aqui elucidar melhor o tema do novo BF para a galera que está empolgada sim então se a gente pegar essa reflexão de jogos que teve um grande acerto usando principalmente o exemplo do BF4 a gente sim vai ter um grande título que vai ser esse novo BF a comunidade hoje ela está cada vez mais rígida no que a gente fala de análise de novo jogo a galera está querendo o gráfico cada vez melhor está querendo jogar jogabilidades cada vez melhores e isso é bom porque isso força a empresa a se empenhar mais então teve como referência esse novo COD eu acho que usar algumas coisas boas porque o que está funcionando a gente tem sim que usar como referência e tem que dar continuidade muita gente falou que esse BF seria a roupagem do BF4 e muita gente falou que esse BF seria uma réplica do Call of Duty mas o que a gente tem aqui ainda são apenas informações oficiais e a beta que são coisas que a gente não pode se basear 100% a gente vai ter que jogar o jogo final a gente vai ter que esperar atualizações a empresa por mais que ela se atente a trazer um jogo completo um jogo sem erros ela tem que aprender com o próprio tempo do jogo porque é difícil uma empresa lançar um jogo 100% finalizado ela sempre vai ter atualização para corrigir alguma coisa para equilibrar alguma arma seja para nerfar, seja para bufar então a gente tem que aguardar e ainda ter esperança e eu quero trazer aqui para o canal muita coisa boa esse BF aí ele meio que reacendeu a vontade da galera que gosta mais desse modo close combat dessa guerra moderna muita gente gostou então o conselho que eu passo aqui para a galera é não se basear em beta por mais que a beta seja ali uma amostra do que é o jogo ela não quer dizer que o jogo vai ser desse jeito e eu quero trazer aqui para vocês no canal algumas melhorias que já teve referente a beta quem jogou a beta eu acredito que muita gente jogou principalmente por ser uma beta aberta achou muitas coisas ali no sentido de movimentação configuração achou muito estranho mas já teve correção já teve correção de menu de HUD de tudo e eu acredito que quando lançar ele vai estar bem mais completinho para a rapaziada beleza? deixa nos comentários aí o que você achou do tema se gostou da beta se está gostando da ideia desse novo BF para a gente poder acrescentar aqui no canal todo comentário é bem-vindo como eu disse para vocês quero trazer muito conteúdo desse novo BF então se inscreva aí ativa a notificação para a gente poder estar por dentro de tudo beleza galera? forte abraço fica com Deus e até mais